A estudante da escola Alberto Stein, Gabriele Alícia Adriano, suplente de vereador Mirim, assumiu nesta segunda-feira à tarde a vaga da titular, que deixou a cadeira na Câmara por motivos pessoais. Apesar de não ter feito discurso na tribuna durante a sessão da Câmara Mirim, a jovem falou da expectativa em atuar no Parlamento. Gostei porque eu estava concorrendo esse ano para ser vereadora, não para ser suplente. Foi uma notícia muito boa. Uma boa oportunidade. Sim. E que os teus amigos esperam de você? Eles esperam que eu mude alguma coisa na escola, já que o ano passado não mudou muita coisa. Eles voltaram em mim por algum motivo. Durante a sessão ordinária, que foi a terceira desta legislatura da Câmara Mirim, diversos assuntos foram abordados na tribuna. O vereador Caio Flor falou sobre vacinas em falta na rede pública de saúde. A tetraviral, HIV, que é aplicada em recém-nascidos, a raiva e da febre amarela. E, bom, eu trouxe esse discurso envolvendo esse tema para a Câmara de Vereadores, porque eu acho que todos precisam dessa vacina. Dessa e muitas outras. Então, são as principais que são necessárias para o nosso dia a dia, para a saúde e tudo mais. E, bom, eu espero que tenha melhorias e que a situação não se repita, né? As manifestações populares do dia 13 de março foram destaque na fala da vereadora Mirim, Olga Oliveira. Já a história da política foi comentada pelo vereador Bruno Albino. Desde a ditadura militar, que foi um golpe, né? Eu trouxe com a intenção de conscientizar o povo brasileiro, porque nós precisamos saber a nossa história, a história do nosso país, e sobre a política, que é um tema que está tão em alta hoje em dia. Foi muito bonito. Foi ver todo mundo junto, ver todo mundo pela mesma causa. E eu acho que vai ter resultado, porque as pessoas, elas olham, os órgãos governamentais olham de cima e veem a opinião das pessoas sobre isso. Então, pode ter resultado. Nas votações, os vereadores mirins aprovaram oito requerimentos. As sessões mirins acontecem a cada 15 dias no plenário da Câmara.